Música Música Já tá reitinho de mim, graças a Deus eu tô sursicado Eu tô tudo no sol, eu estou animando até meu cunhado Eu cheio o tanto do carro, eu fui sacado, eu vou pingar fogo Não tem a traca de pesca, vai ser uma festa, não, não, não Aí é com a minha patroa que apareceu, eu vou comportar Eu vou com outros amigos, não tem perigo nessa parada Joga a cara pra fora, me joga pra fora, ela quer deixar O jeito que eu tenho agora é falar com ela, não vou pescar De pesca que nada, vou beijar na boca Tchau 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 Tchau